E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de sensibilidade Bom galera, vou trazer aqui um vídeo de sensibilidade pra toda a linha A galera E vou trazer pra vocês, como eu já disse, né A melhor sensibilidade de DPI pro Galaxy A10, A20, A30, A50, A70, A51, A71 Galera, vai servir pra praticamente toda a linha A, tá? Esse par serve até pro A10S, pro A20S, pro A30E Tá galera, ele serve muito bem pra linha S também Até porque é mais de uma DPI Então garanto pra você que se você testar tudo, você vai gostar de pelo menos uma, tá? Então vamos pros salvos do vídeo, galera Primeiramente é um salve pro HRL Gamer, pro Marcelo Matheus, pro Tiff FF Pro K.O. FF, pro League FF, pro Danone FF, pro Tony Gamers Pro MP, pro XLL e pro LXA, tá galera? Esses são os salves de hoje, espero que tenham gostado E bom, se você ainda não deixa o like no vídeo Eu peço a você aí rapidão que deixa o like e se inscreva no canal E ativa o sininho aí também, galera Pra não tá perdendo notificação de vídeos novos É muito importante ativar o sininho Pra tá sempre conseguindo acompanhar o canal, entendeu? Sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar ligado E vai tá sempre pegando as sensas aí, vai ficar atualizado Entendeu, galera? E é isso Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí que tão assistindo esse vídeo Eu quero que vocês comentem o que vocês não gostaram no vídeo, entendeu, galera? Por exemplo, eu sei que meu vídeo, tipo, não é aquela coisa ruim Mas também não é aquela coisa top, entende? Tem muito que melhorar, galera Tipo, eu tenho que interagir melhor É que eu narro, galera, mas de um jeito muito informal, entende? Na minha opinião, pelo menos, é isso Mas se você acha que é bom, galera, comenta aí Se você acha que tem que melhorar alguma coisa Comenta aí também, porque eu vou tá tentando melhorar Caso você reclame, né, galera? Eu tenho que saber o que você não gostou Eu tenho que reclamar mesmo, galera Que pelo menos eu consigo melhorar Se você deu o dislike, galera, me diz o porquê, entendeu? Mesmo que não seja coisa relacionada ao vídeo Você não gosta de mim mesmo, sei lá Mas fala aí, galera, o porquê E é isso, né? Mas, bom, vamos já pra parte das configurações Pode testar todas as DPI's aí, galera Que tá muito bom, tá? Tem DPI alta, média, baixa Então é isso, né, galera? Então vamos já pra parte da sensibilidade Bom, galera, tô aqui na parte da DPI E pra você que tem um celular da linha A Vão ter agora quatro DPI's que tão muito insanas Pra linha A inteira, tá, galera? Desde o A10 até o A50, tá, galera? E você pode testar porque tá muito insano as DPI's Então eu vou começar aqui a falar já, né, galera? Bom, a primeira DPI Vou começar pela mais baixinha, tá, galera? Lembrando que são quatro Que a primeira DPI é a DPI de 512, galera Nessa DPI você vai colocar a velocidade do ponteiro no máximo Vai colocar o tamanho do botão de atirar Em 44, 46, 55, 56 ou 64, tá, galera? Testa esses aí pra DPI de 512 E é isso, né, galera? Então vamos já pra segunda DPI do vídeo Bom, a segunda DPI que eu quero passar pra vocês aqui no vídeo, galera É a DPI de 702 Isso mesmo, essa DPI de 702 Ela tá muito boa Você pode testar aí Tá muito insano, tá, galera? Então, pra linha A tá funcionando muito bem Você pode conferir Lembrando que a velocidade do ponteiro vai ficar no máximo Sense do jogo tudo no centro, tá, galera? Preciso mexer em nada Botão de atirar pra essa DPI Você vai usar Galera, vai servir toda a faixa de 60%, tá? De 60 até 69 tá muito bom Você pode testar todos O 56 também tá muito legalzinho O 66, galera Como eu, principalmente, ele Você pode testar que tá muito bom Então, galera Sense do jogo é tudo no 100, como eu já disse E vamos já pra terceira DPI Galera, a terceira DPI que eu vou estar passando pra vocês É a DPI de 826, galera A DPI de 826 tá muito boa Lembrando que você vai pôr geral em 95 ou 100, tá, galera? Na DPI de 826 Você vai colocar sua geral em 95 Mas caso não esteja bom pra você Não esteja dando muito caro Você volta pro 100, tá? E é isso Galera, a velocidade do ponteiro pra essa DPI Você vai testar de duas formas Você vai colocar no máximo Se não estiver dando capa no máximo Você vai pegar e vai abaixar uma casinha na velocidade do ponteiro, tá? Ou põe no máximo Se não der capa, abaixa uma casinha E é isso, né, galera? Sense do jogo geral em 95 ou 100 O resto, 100 Tamanho do botão de atirar pra essa DPI, galera? Você deve estar se perguntando Eu vou falar agora, tá? Mas bom, galera O tamanho do botão de atirar Você pode testar em 39, 40 O 49 tá bom, tá, galera? O 58 também tá muito legal E o 62 E o 99, tá, galera? 99 É... Eu sei que ninguém vai usar, galera Porque é muito grande Mas tava dando muito capa comigo Só que eu não consigo usar um botão tão grande Eu ocupo a tela inteira, tá, galera? Teste também o 71 E é isso, né, galera? Então vamos já pra quarta DPI do vídeo Bom, galera A quarta DPI aqui Na verdade eu vou estar falando Uma variação dela também, né, galera? Você pode estar testando aí 960 que é a DPI Mas se 960 tiver muito ruim pra você Eu garanto que 900 vai dar capa 900 ou 960 Pra quem gosta de DPI na faixa de 900 Tá muito insano, tá? Teste as duas aí 900 ou 960 Lembrando que pras duas, galera Você vai colocar a sua geral Em 89, 91 ou 100 Recomendo mais você pôr no 100 Mas se você estiver passando Você abaixa pra 89 ou 91, tá bom, galera? E é isso As outras miras vão ficar no 100 Só mexe na geral mesmo Porque o resto já tá dando bastante capa Pelo menos, na minha opinião E, galera, tamanho do botão de atiraco Que você vai estar usando pra essa DPI Você pode usar muito bem aí, galera O tamanho de 40 49 62 66 68 69 E 70 Recomendo ainda mais o 66% E o 68%, tá? Teste esses dois Velocidade do ponteiro, galera Você pode pôr no máximo É pra deixar É pra ficar uma sensibilidade bem rápida Bem leve pra você usar Então põe no máximo Velocidade DPI 900 ou 960 Velocidade do ponteiro máxima Como eu já disse E é isso, né, galera? Espero que tenham entendido Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E, galera, vamos agora Pra parte das dicas Pra quem não conhece É muito importante ver a parte das dicas Pra tá deixando seu celular Mais apto a puxar a capa, né, galera? Então vamos pras dicas Bom, galera, a segunda dica do vídeo É sobre o tamanho da exibição do seu celular Se o celular tiver essa opção aqui Que no caso é o tamanho da exibição Todos os celulares com DPI Vão ter essa opção, né, galera? Mas dos celulares que não tem Poucos vão ter, entendeu? Dos celulares que não tem DPI Poucos celulares tem essa opção E pra quem não sabe Ela consegue alterar a sua DPI Mesmo que não tem Até, galera, é uma opção Que é bem mais útil Pra caso você não tenha DPI, né, galera? Como você pode ver aqui, ó Quando você deixa ela mais alta Sua DPI diminui E quando você deixa a menor Sua DPI vai aumentar E vai deixar a sua ciência Bem mais alta no jogo Então faz um teste aqui Vê se vai melhorar a sua sensibilidade E bom, galera Vamos pra terceira dica do vídeo Bom, galera A primeira dica que eu quero passar Pra vocês aqui no vídeo É sobre o tamanho da fonte do seu celular Isso mesmo Essa opção aqui, galera Tamanho da fonte Você pode estar aumentando Diminuindo O celular te dá aqui No meu caso aqui São quatro opções, galera Mas no Samsung Costuma ter imagem Do Xiaomi e tal No meu são quatro, galera E o meu vem aqui em padrão E eu ponho em pequena, galera Eu deixo sempre em pequena aqui Porque melhora muito Minha sensibilidade Então faz um teste também, galera O seu vai estar em padrão Você vai colocar no mínimo Que o seu celular permitir E vai testar Se vai dar mais capa, tá, galera Se der mais capa Você deixa Se não der Você volta pro padrão aqui, né, galera No meu caso Deu mais capa Então eu deixei em pequena E se você achar Que fica pequena demais aqui, galera É só você estar tirando Quando não for jogar, entendeu Quando você for jogar Você diminui E depois você põe no padrão de novo, galera E é basicamente isso Então vamos já pra segunda dica do vídeo Galera A terceira e última dica Que eu vou passar pra vocês aqui Vai estar relacionada com o seu HUD, galera E é basicamente O seu tamanho A sua posição do botão de atirar, galera Eu tô usando aqui 55%, né, galera Mas eu recomendo ainda mais 56% Eu já passei isso no vídeo Já expliquei, né Mas, bom A dica aqui, galera É sobre a posição do botão de atirar Eu uso o botão de atirar aqui, galera Recomendo que você tenha, tipo O mais Mais Igual possível De onde eu ponho, entendeu, galera Vai estar ficando igual Na sua sense Tá conseguindo puxar a capa Igual eu tô puxando aqui Porque tá muito insano essa sense Então deixa Tenta igualar aqui, galera Porque tem gente que usa aqui Tem gente que usa aqui Tem gente que usa aqui, entendeu, galera Tipo, se tá muito pra cá Ou muito pra cá Não importa O que importa é a altura, galera Entendeu Tenta deixar na mesma altura que o meu Independente de ser mais pra direita Ou mais pra esquerda Deixa ele na mesma altura Entendeu, galera Mas é basicamente isso Espero que vocês tenham entendido E esse foi o vídeo de hoje, né, galera Se curtiu, deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E fui Bom, galera Tô passando aqui no final do vídeo Rapidinho pra tá pedindo a você Que me siga no Instagram Caso você tenha uma conta no Instagram Só pesquisar aí, galera Pelo nome Pelo nome que tá aparecendo na sua tela E tá me seguindo lá Que vai tá ajudando demais, tá, galera Rumo aos 500 seguidores lá Então se puder dar uma força Agradeço demais E bom, galera É isso, né Tamo junto Valeu E foi